Saudações, meu nome é Jez Real, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar a respeito deste exame. Nós temos aqui uma tomografia computadorizada de tórax, corte no plano axial, janela de mediastino deste lado, janela de pulmão ou de parínquima pulmonar deste outro. Essa tomografia foi realizada com contraste venoso, veja aqui a horta bem branca, bem hiperdensa, aqui o coração também bem hiperdensa por causa do contraste venoso. E o que temos de alterado aqui são várias coisas, observe essa imagem semilua hipodensa, é um derrame preoral. Veja que o derrame preoral tem uma densidade mais baixa, menor, ele é mais escuro que a musculatura, compare aqui com a musculatura para espinhal. Veja que o líquido tem uma densidade menor do que o músculo, o líquido é mais escuro que o músculo. Temos aqui também derrame preoral, deste outro lado também derrame preoral, aqui o pulmão colabado, a telectasia passiva em decorrência da compressão pelo derrame preoral. Além disso, nós observamos essas imagens, essas massas sólidas, nodulares, compare a densidade dessa massa com a densidade do músculo, veja que é semelhante. Então é um componente sólido, veja aqui nódulos na superfície preoral, nódulos na superfície preoral, aqui na superfície da preura parietal, espessamento aqui na preura visceral, veja ali nódulos também. Então o que temos aqui são nódulos e massas na superfície preoral, tanto na superfície da preura parietal quanto na superfície da preura visceral. Aqui na janela de pulmão você observa o parínquima relativamente preservado, parínquima relativamente preservado, ali colabado em decorrência do derrame preoral. E veja que forma essas ondulações na região onde tem os nódulos na superfície preoral. Observe aqui na reconstrução coronal, veja ali nódulos na preura diafragmática, nódulos na região da preura mediastinal, veja em nódulos, massas. Veja do outro lado, há também massas na preura mediastinal. Então, e aqui o derrame preoral, ali pulmão preservado. Então o que temos nesse caso são esses nódulos de massas, podem representar aí carcinomatose preoral, no caso eram metástases de carcinoma na preura. Essa imagem não é patognomônica, porque por exemplo, o mesotelioma preoral também pode se manifestar dessa forma. Mas pela frequência, a imagem é bastante típica de carcinomatose preoral, porque metástases para preura são mais frequentes do que mesotelioma, mas não permite um diagnóstico final aqui pela imagem. Apenas sugere-se carcinomatose preoral, ok? O diagnóstico é anatomopatológico, o diagnóstico final definitivo é anatomopatológico. Então, neste vídeo era isso, nosso objetivo era mostrar aí uma imagem típica de carcinomatose preoral, típica, porém não patognomônica, lembrando que é bastante frequente em hospitais oncológicos nós nos depararmos com esse tipo de imagem. Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.